Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal, um ótimo domingo a todos, feliz dia das mães para todas as mães do Brasil e do mundo. Temos que respeitar nossas mães, ela significa amor, algo que o mundo está precisando de mais, então um feliz dia das mães do fundo do meu coração e a galera aqui do canal de futebol, muito obrigado pela audiência e pelo respeito ao meu trabalho, fico muito feliz que vocês tenham gostado e um ótimo domingo abençoado para todo mundo, com muita paz, saúde e prosperidade. Fluminense joga hoje, Fluminense e Portuguesa, vamos trazer aqui aonde vai passar, vamos trazer aqui a escalação do Fluminense e também a escalação da Portuguesa. Vamos começar pelas escalações do Fluminense que vem bem mexido, de acordo com os últimos jogos, claro, tem que mesclar, Libertadores e Carioca, não dá para nesse ritmo frenético, né? E o Roger Machado vai escalar o time assim, Marcos Felipe, Samuel Xavier, Manuel, Matheus Ferraz e Egídio. Wellington, Martinelli e Ganso, Ganso, mais uma oportunidade aí, Casares, Gabriel Teixeira, aí a dúvida, Abel Hernandes ou Raul Boadilha, o técnico é o Roger Machado. Time da Portuguesa, escalado com Neguete, Watson, Pedro, Diego Guern, Luiz Gustavo, Wellington, Mauro, Silva e Cafu, Romarinho, Chay e Juliano. Transmissão, Transmissão, Pay Per View e Flutv. O Netflu fará transmissão interativa no YouTube, então quem quiser acompanhar o jogo aí é só conectar na Flutv que vai ser transmitido para a galera o jogo da Portuguesa. Diego, qual a importância da vitória hoje do Fluminense? Fluminense que joga pelo empate, né, por ter a melhor campanha, mas é fundamental o Fluminense vencer e ganhar mais moral ainda para o jogo contra o Santa Fe. Mesmo que sejam alguns titulares só, apenas, né, mas esse jogo é importante para dar confiança para o Ganso, para dar mais rodagem para o Casares, para dar confiança até mesmo o Egídio que foi expulso na última partida, o Abel Hernandes ou o Raul Bobadilha também tem tempo de jogo. Então precisa rodar o elenco e precisa que esse elenco demonstre algo. Confiança, né, a gente fala sobre o Fluminense em reforço e buscar mais novos jogadores, mas precisa ter a confiança, o Roger Machado, quando olhar para o banco numa Libertadores da América para mudar o jogo, precisa olhar para o Ganso, precisa olhar para o Casares, precisa olhar para o Abel Hernandes, precisa olhar para o Raul Bobadilha, até para o jovem Gabriel Teixeira, ter confiança de escalar ele nos jogos grandes. Então essa é a importância desse elenco ser rodado. Claro, classificar é fundamental para ter um Fla-Flu, para ter também, é uma repercussão maior, para ter mais dois jogos de receita, financeiramente também ajuda, a gente sabe que o Carioca não está naquele nível que a gente espera, mas ainda assim é o Carioca. Então tem esses fatores todos que levam a esse jogo a ser um jogo decisivo para o Fluminense. Portuguesa é um bom time, tem bons jogadores, Mauro Silva se destacando, Cafu, Romarinho, Chay, Julian também na frente, um time rápido e vai ser um bom jogo, a bola rola às 16 horas pelo horário de Brasília. E é isso, galera. Muito obrigado pela audiência, curtam as suas mães, abraçem, porque elas merecem tudo que a gente está aqui hoje, vocês aí desse lado e eu aqui, tudo destinado à nossa esmante. Um beijo e até o próximo vídeo. Valeu!